E nesse texto, obviamente diz, né, que quando o indivíduo for jogado no guiena ou lago de fogo, se você preferir, pode usar o termo inferno, tá? Diz ali que o verme nunca morre, o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia Fácil de Entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a Palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! É Marcos 9, 42 a 48. Ali naquele contexto, né, Jesus diz que, usando-se, fazendo uso de uma linguagem, de uma hipérbole, né, uma linguagem exagerada para destacar um ponto importante. Ele diz que é melhor cortar uma das mãos ou furar um dos olhos, diríamos assim, do que entrar na vida eterna com um só olho ou com uma só mão do que ter todos os membros do corpo e ir ser jogado no lago do inferno, lago de fogo. A palavra inferno aparece nas nossas traduções em português, mas não é uma tradução exata, diríamos assim, porque inferno é um termo latim, tá? E no original, ali, Jesus usa a palavra guiena, tá? E é uma referência, sim, a um lago de fogo, em que vai castigar os ímpios e depois destruí-los. Acompanhe até o final para você entender o meu raciocínio e ver por que que este lago de fogo é eterno nas suas consequências e não na sua duração. Então eu peço que você acompanhe até o final, ok? E nesse texto, obviamente, diz, né, que quando o indivíduo for jogado no guiena, ou lago de fogo, se você preferir, pode usar o termo inferno, tá? Diz ali que o verme nunca morre, o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Então vamos aqui fazer uma análise desse primeiro texto. Primeiro lugar, você tem que entender que Cristo fez menção, né, a um texto de Isaías. Jesus fez uso de Isaías 66, 24. E o curioso é que nesse texto, ele não menciona almas no lago de fogo, menciona cadáveres. Isso é bastante claro no texto. Então se você ler Isaías 66, 24, eu vou ler aqui para você, tá, alguns textos. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada desta vez. É a tradução que eu vou usar aqui. Jesus faz uma citação de Isaías, e nesta citação, por incrível que pareça, ela é contra, o texto é contra a doutrina da imortalidade natural da alma, porque não é uma alma desencarnada que será jogada no lago de fogo ou inferno, ou guiena. Mas é um corpo. Então isso aqui é importante você analisar, ó. Isaías 66, 24, de onde Cristo tirou esta expressão. Então, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o céu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Então quando Cristo faz essa citação, ele está falando de cadáveres queimando, corpos, não almas imortais. Não há essa possibilidade aqui no texto. Em segundo lugar, Deus, por que que esse lago de fogo, por que que diz aqui que o fogo não se apaga? Na verdade o fogo não se apaga, tá? Porque ele não se apaga enquanto ele não executar a sua obra de total destruição. Depois acompanhe mais um pouquinho, eu vou explicar aqui logo mais a expressão tormento eterno. Agora, Deus não pode dar uma vida eterna para o ímpio, por quê? Porque de acordo com Apocalipse 22, 2, esse texto aqui, somente os justos comerão da árvore da vida. Então, se somente os justos comerão da árvore da vida, após a volta de Cristo, serem glorificados e irem para o céu, e depois habitarem na nova terra, então não tem como nós crermos na imortalidade da alma do justo, primeiro porque Isaías, e também Jesus se refere a isso, não é uma alma que é jogada no lago de fogo, é um corpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, este corpo não pode ser imortal, porque este ímpio não vai ser glorificado e nem comer da árvore da vida. E terceiro motivo. A expressão que diz que o verme nunca morre, ela tem um significado aqui. Primeiro, significa que os verbes não deixam sua tarefa incompleta, devoram os ímpios até que sejam destruídos. Esse texto de Marcos 9, em que Jesus cita Isaías 66, em Isaías 66, 24, ali é uma referência a um vale onde até mesmo os israelitas, na época de apostasia, sacrificavam pessoas. É o vale de Hinon. Este vale era conhecido também por ser um local onde corpos eram jogados e também lixo. Então, quem chegava perto deste vale, no vale dos filhos de Hinon, ele tinha uma cena bem grotesca. Ele sempre via verbes devorando corpos e fogo aceso, porque sempre tinha algo para queimar ali. Então, tendo este background do Antigo Testamento, é que Jesus fala sobre o lago de fogo. Então, veja, os vermes nunca morrem, não morrem até, obviamente, completarem a sua tarefa de devorar os ímpios. Segundo, é uma cena metafórica que Jesus apresenta em Marcos 9, que significa total e completa destruição. Até porque, queridos, nós não temos como crer que um verme é eterno. Será que Deus deu uma vacilada, diríamos assim, e deixou que este verme, por engano, esses vermes comessem da árvore da vida? No céu, não tem lógica. Então, quando diz que o primeiro, que o corpo, primeiro diz que é o corpo que é jogado um lago de fogo. Segundo, o verme nunca morre, é uma forma metafórica de dizer que os ímpios serão totalmente destruídos. Então, você não pode entender que o verme terá comido da árvore da vida para ele ser eterno, assim como o fogo. Então, assim como o verme não morre e o lago de fogo não se apaga, ambos não morrem, o verme não morre, o lago de fogo não se apaga, enquanto não executar toda a sua obra de destruição e de juízo sobre os ímpios. E a função dessa expressão é contrastar o destino dos justos, que será viver na eternidade, depois na nova terra renovada, adorando a Deus constantemente, mas especialmente no sábado, como diz o próprio texto. Então, é contrastar o destino dos justos com o destino dos ímpios. Então, este é o contexto. Então, este é o significado de Marcos 9, 42 a 44. Cristo se refere, sim, a um lago de fogo, porém, é um corpo que é jogado neste lado e não uma alma imortal. Se você ver a alma imortal no texto, mostra para mim, pode colocar aqui nos comentários para que eu possa analisar isso, porque eu não consigo ver isso no texto. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia Fácil de Entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a Palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E, amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de Interpretação Bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque... Quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. É muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica que eu quero passar para você. Então, clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.